E aí pessoal, tudo bem? Tamo começando aqui mais um Gameplay do Boy e hoje eu vou trazer pra vocês aqui mais um unboxing grandinho aí de videogames, então bora lá! Bom pessoal, essa daqui é uma caixa de videogames aí que eu comprei diretamente com o Mr. John, tá? Pra quem não conhece o canal do Mr. John, vou deixar aqui no iCard agora pra vocês, espero que vocês gostem do canal deles assim como gostam do meu. Bora abrir essa caixa e ver tudo que eu comprei com ele agora. Vamos lá então pessoal, vamos abrir a caixa aqui que pesada pelo menos ela tá. Tá aí pessoal, vamos começar. Vieram aqui joguinhos de Playstation 3, tá? Tá aqui um GTA V e um FIFA 12, né? A gente sabe que futebol antigo não vende mais nem ferrando, né? Mas pra ir de brinde com o videogame vendido e tudo mais, é legal aí a gente ter esse produto aqui na loja. Aqui agora um controlinho de Super Nintendo, segundo ele tá funcionando aí perfeitamente. Essa daqui deve ser uma fonte aí de um Mega Drive, tá? Que aqui também tem um Mega Drive da primeira versão, aquela 16 bits. Cabo de vídeo aqui acredito que seja do Mega Drive, porque dos dois lados aqui são pinos coloridos, né? Se fosse do Super Nintendo, do outro lado aí tem o encaixe certo do Super Nintendo. Uma fitinha de Mega Drive, ó. Aquela Super 10 jogos aí que vem a coleção super top aí do Mega Drive. Golden Axis, Super Monaco, o Sonic e todos esses jogos aí já estão aqui nesse próprio cartucho. Aqui agora um controlinho aí de Playstation 3, aproveitando o mesmo saquinho aí, ó. Em Memory Card, um pendrive com jogos aí de 128GB e também aqui um conector pra controle sem fio aí de Playstation 2. Inclusive acho que esse daqui é a versão do Play 2, deixa eu ver. É isso mesmo, tem botãozinho de liga e desliga aqui, ó. Então o controle do Play 2 sem fio pra colocar no Play 2 que vem aqui também. Aqui sim, controle do Playstation 3, ó. V3, tá? Aqui um cabo de vídeo do Playstation 2. Cabo de energia e cabo de vídeo aí, ó, do Playstation 3. Aqui o cabo de vídeo do Super Nintendo, fonte do Super Nintendo, um cabo de energia e um cabo HDMI aqui para o Playstation 3 também. Dentro desse saquinho plástico bolha aqui, ó, mais um controle do Playstation 3. Agora aqui, AVT Mesuras, não é mesmo, ó? Um Super Nintendo Fat aqui, inclusive tá super bonito, hein, cara? Super cinzinha aí, ó. Mal tem amarelado, um pequeno trincadinho aqui, mas super top. Depois eu testo pra vocês. Aqui do lado agora temos aqui o Mega Drive, pessoal. Primeira versão, vendi um desse daqui, inclusive, há cerca de um mês atrás. E espero que venda tão rápido quanto vendeu o outro, tá? Todos esses videogames vão estar à venda aí no site da minha loja. O link tá aí na descrição do vídeo, nos comentários ou na descrição. Ou então escreve aí gameplaydoboy.com.br, que você já vai achar esses videogames lá, beleza? Aqui agora o queridíssimo Playstation 3, versão Super Slim, ó. Segundo o John, ele mandou pra mim aí com o HD de 1TB. Então aqui a gente tem 1TB de espaço pra colocar bastante jogo aí pra vocês. E ele deixou avisado que não tinha tampinha lateral aqui, ó. Mas isso daqui eu tenho de sobra aí em carcaças de Playstation 3 sobrando. Super legal aí, Playstation 3 destravado com jogos e tudo mais que vai entrar pra vocês. Obviamente, tudo isso eu ainda vou fazer uma revisão aqui da loja pra poder dar uma garantia minha em cima de todos esses videogames, tá? Por mais que eu sei que o John é um cara que cuida muito bem, eu sempre tento deixar aí na qualidade que a loja pode oferecer pra vocês, tá? Então, depois vai ser tudo revisado. E aqui agora o Playstation 2 FAT, pessoal. Olha aí. Playstation 2 FAT e aí a caixa acabou. Playstation 2 FAT, vocês sabem aí... Opa, caiu a tampinha traseira aqui. Playstation 2 FAT, como vocês sabem, eu sempre vendo ele aí com HD externo de 500GB, já com vários jogos instalados e uma coleção retrô também. Então, esse Play 2 aqui, pra quem tava querendo um Play 2 FAT super bem conservado, ó. Tá super bonito e já vai também com o HD de jogos e tudo mais. Vou colocar ele aí pra vocês no site da loja o mais rápido possível. Vamos ver todos aqui de novo? Então, esse daí confirmando todos os consoles aqui que eu comprei com o Mr. John, né? Pra colocar aqui na loja pra vocês. Playstation 3 Super Slim, leitor funcionando, HD de 1TB, desbloqueado com vários jogos já aqui. Super Nintendo FAT, ele deixou avisado que um ou outro videogame que tava sem controle, se não me engano, é o Mega Drive. Também vou adicionar o controle aqui. Então, Super Nintendo já funcionando também e tudo mais. Só não tem joguinho, mas eu adiciono aqui, não tem problema. Playstation 2 FAT, que ele já vai aí com o PL e geralmente a venda aqui já com HD. Então, vou colocar um HD nele já com esse monte de jogo pra vocês e um Mega Drive funcionando aí também. Só não tem controle, mas eu ponho o controle aqui pra fazer o kit completo, beleza? Se não tiver no site já, no máximo um ou dois dias, tudo isso já vai tá à venda pra vocês aí no site da loja, tá? Lembrando, gameplaydoboy.com.br. Ou então, se ainda tiver funcionando os links, o YouTube falou que vai parar com os links aqui no YouTube. Não vai mais existir link clicável, né? Se por um acaso não tiver como clicar no link, escreve aí gameplaydoboy.com.br. Beleza? É isso daí então, até o próximo vídeo, Mr. John. Muito obrigado, seu ladio. Tamo junto, valeu.